Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do Blog Lion Vegan e hoje eu vou ensinar pra vocês um docinho delicioso. Vocês já sabem, né? Que vocês viram na capa. Olha só, deixa eu mostrar. Olha só pra isso, gente. Deixa eu ver aqui. Ui, tá até caindo. Ai, olha só pra aqui. Gente, tá muito gostoso, ficou uma delícia, ficou perfeito. Olha só pra isso. Ai, tá cheiroso, tá gostoso, tá uma delícia, gente. Tá perfeito. Bom, então como sempre, eu vou ensinar pra vocês a receita e daqui a pouco eu volto pra gente conversar sobre essa delícia, tá bom? Vejam logo a receita. Para fazer os pés de moleque, vamos precisar de 3 xícaras de amendoim torrado e sem casca, 2 xícaras de açúcar, 1 colher de sobremesa de bicarbonato de sódio, meia xícara de chá de água. Cozinhe em fogo baixo o amendoim e o açúcar com meia xícara de chá de água, mexendo sempre até o açúcar ficar caramelizado. Em seguida, adicione o bicarbonato de sódio e misture até obter uma mistura homogênea. Despeje em uma assadeira untada com óleo vegetal. Quando começar a endurecer, corte os pés de moleque em quadrados. Despeje em quadrados. Estão prontos os nossos deliciosos pés de moleque. E aí, gostaram? Bom, ficou uma delícia realmente. O pessoal aqui, a minha família, adorou. Eles disseram que ficou realmente com o gosto de pé de moleque, né? É um doce que nós veganos podemos comer, porque só tem açúcar, amendoim e o bicarbonato. Pelo que eu soube, o bicarbonato, antes que vocês me perguntem, parece que é pra deixar ele mais espesso e também mais brilhante. Alguns dizem que é pra ficar mais brilhante, outros dizem que é pra ficar mais espesso. Não sei. Eu sei que eu botei e deu super certo, tá? Então, não deixem de botar o bicarbonato. Parece que é muito importante botar. Essa aqui é a terceira tentativa, né? Eu sei o que vocês estão pensando, que eu vou dizer que é fácil, que é muito fácil de fazer. Não é, não. Vou logo avisando. Eu peguei a receita mais tradicional, que é a que eu mais gosto, que eu como desde a infância, que são... Ah, não vou meter a mão. Daqui a pouco eu meto a mão. Minha mão toda hora suja. Esse aqui é o mais tradicional que tem, tá vendo? Esse é só com açúcar e amendoim, que é o que eu comia na minha infância. Na receita, eu falo pra botar meia xícara de água, né? Se você colocar meia xícara de água, ele fica levemente mais molinho, entendeu? Tem gente que gosta mais molinho, não aquele bem duro. Então, se botar um pouquinho de água, meia xícara, ele vai derreter melhor, porque leva uma eternidade sem água. Então, eu acho importante botar um pouquinho de água, meia xícara, como eu botei. Porque senão ele leva uma eternidade e queima. Ele queima se não botar aquela água. Ele queima o amendoim, tá? Então, eu acho importante colocar água. Tá uma delícia. E deixa eu mostrar aqui. Pera aí. Olha só, gente. Olha só. Olha só. O meu é grandão, tá vendo? Porque eu sou exagerada. Ó, a textura dele, ó. Hum. Hum. Tá bom demais. Hum. Tá muito gostoso. Não está duro demais. Hum. Tá bem caramelado. Tá muito delícia. Hum. 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 Vou parar. Hum. Agora fica com a mão suja. Tá fácil. Tá fácil. Tá fácil de partir. Não tá aquele quebradiço duro. Ó. Tá meio cremosinho. Hum. Tá muito bom. Bom, embora seja uma receita simples, eu não achei nada fácil fazer. Eu passo a real pra vocês. Achei trabalhoso. Achei difícil de fazer. Eu errei duas vezes. Acertei na terceira. Fiz com o primeiro com açúcar demerara. Não deu certo. Ficou muito quebradiço e opaco. Então eu tive que, infelizmente, fazer com cristal mesmo. Vocês podem testar com demerara, com mascavo. Mas eu acho, meus fofuchos, eu acho que, hum, eu não sei se dá certo ou não, tá? Eu fiz com cristal mesmo. Não teve jeito. E, assim, aqui em casa o pessoal adorou, né? E eu acho que dá pra fazer, tá? Mas ele é meio trabalhoso. E vocês têm que ser muito rápidos. Na hora que tirou do fogo, corre logo e bota no recipiente que vocês escolherem, tá? E quando estiver quase endurecendo já, não deixe endurecer. Quase duro, que bater assim, sentir já ficando durinho, vai cortando logo. Pode cortar com faca, pode cortar com o que vocês quiserem. Eu cortei com aquelas coisas lá de pizza e peguei depois com aquele outro de bolo, né? Que corta bolo, porque eu quis. Mas pode cortar com a faca. Acho que com um facão. Funciona. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostaram, comentem. Dê um joinha. Compartilhem com seus amigos. Se inscrevam no canal. Beijo e tchau, tchau. 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 Tchau.